Olha só, o aniversário de Aracaju foi no dia 17 de março, mas as homenagens à cidade continuam. O Tribunal de Contas do Estado lembrou os 162 anos da capital com muita música. O encontro celebra os 162 anos de aniversário de Aracaju. Diversos funcionários do tribunal e convidados prestigiaram o evento que marca também a reabertura da temporada das cestas culturais no Tribunal de Contas do Sergipe. É um momento que é uma confraternização entre todos os funcionários que o presidente nos dá essa oportunidade. No evento, o escritor Murilo Melins relançou o livro Aracaju Pitoresco e Lendário. O fotógrafo cinematográfico Pascoal Mainar exibiu dois documentários sobre a história da capital sergipana e a música ficou por conta da dupla Chico Queiroga e Antônio Rogério. Na programação, foi realizada a abertura da exposição O Voo da Águia Branca, do fotógrafo Fábio Jassiuk. Fábio selecionou do acervo de 50 fotos imagens panorâmicas retiradas há pouco mais de seis meses da cidade. O dinheiro arrecadado com as fotos será doado para a creche Ação Solidária do Almir do Picolé. A partir dos primeiros voos que a gente fez com o drone, a gente já começou a tomar uma nova perspectiva, uma nova visão da cidade de Aracaju. E se eu já amava a cidade de Aracaju, eu fiquei completamente apaixonado. O amor realmente agradeceu. E tornou-se uma questão de vício mesmo de ficar buscando mais essas novas imagens da cidade. E realmente eu considero que a fotografia panorâmica através do drone, que é no qual eu chamo de Águia Branca, o nosso drone, é uma declaração de amor à cidade. Quem também esteve presente no encontro foi o secretário de Cultura do Estado, Irineu Fontes, que reforça a parceria firmada com o Tribunal de Contas para a Promoção da Cultura em Sergipe. A gente também faz parcerias com o Tribunal, a Secretaria da Cultura. Estamos fazendo a parceria com os painéis do Leonardo Alencar, que estavam na Atlética. A Secretaria já retirou esses painéis, estamos agora nos restaures. Estamos com a parceria com o Tribunal. Como também lançando com o Tribunal um edital para três curtas, com premiação e produção desses curtas. Uma parceria que vai ter mais coisas acontecendo durante o ano. O presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, afirma que a instituição não poderia ficar de fora nas comemorações de aniversário da capital. Vêm muitas novidades aí. Nós estamos preparando uma exposição de fotografias do centenário de Aracaju, feito por um sergipano que residia em São Paulo, Rodema Lima, morto recentemente, mas que deixou um grande acervo de fotografias. Nós vamos exibir aqui. Ele foi fotógrafo dos filmes de Glauber Rocha, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de O Pátio, de Barra Vento. Vai ser uma grande oportunidade de resgatar este nome sergipano, que prestou relevante serviço à cinematografia nacional e à própria fotografia de cinema, reconhecido internacionalmente. E a grande novidade também é o roteiro cinematográfico que ele deixou, todo ele baseado em Aracaju. A sociedade sergipana vai ter a oportunidade de conhecer esse seu conterrâneo, que, embora não tivesse atuado em Sergipe, tivesse atuado em outros estados como São Paulo, Rio e vários países, é um nome que muito orgulha a todos nós. Aracaju é a terra de todos nós, a cidade onde a gente vive, a cidade onde os nossos filhos nasceram, de forma que esse sentido de sergipanidade é importante que esteja em todos nós. E me serei essa negra que vai se embriagar os pobres e os pobres que hoje a tarde não desa, medo, pois torturados, matos de tesão e desejo e abandonados sem erva, a sua segredo. Obrigada.